Mesmo perdendo o título de maneira vergonhosa na final do campeonato baiano, o Bahia ainda tem perspectivas positivas, pelo menos na concepção de comentaristas da ESPN, e a gente vai trazer essa discussão aqui. Vamos falar também sobre as novas lojas do Bahia, as inaugurações, e sobre reunião na Globo entre clubes da Libra, e destacar aqui também os ganhos e tudo mais, trazendo inclusive essa informação aí, pelo que foi dito por Fábio Mota, presidente do Itália da Bahia. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação, o Tricolor ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixe o like, se inscreve, ative o sino, no mínimo três contatos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Vamos começar com a imagem da TV Bahia, da inauguração de mais uma loja do Bahia, as lojas do Bahia vão se espalhando aí por Salvador, em breve eu acredito que tenha uma expansão maior, mas nos principais shoppings já aparece, e essa daí foi no Shopping Paralela. Pô, levamos a gente com a minha, vai levar tudo. Vou levar um ano de casa. Levar umas 20 camisas? É. Achou o que é dessa loja aqui? Aprovado. Adorei, eu moro aqui perto, na Maticoma, eu estou em casa, várias vezes, arrasei a hora lá, quando eu vi aqui, eu falei, ah, vou dar um pulo lá para fazer isso. Ele é ligado nas redes sociais, né? Você viu aonde? No Instagram. Eu tenho um grupo aqui no Bahia, o meu office, o meu office, o meu office no Bahia. Então, meu banho, eu falei lá. Maravilhosa! Precisava, né? Todos os shoppings tem menos aqui? Agora tem. Virei aqui sempre. A minha 8x8. Boa! Aproveitou a inauguração da loja e veio comprar. Com certeza. Gostou da loja aqui nesse shopping? Perfeita. Bora, Bahia, né? Muito bacana, gente. Está a inauguração no Shop Paralela. Para você que não sabe, pode chegar. No Shop Paralela tem loja oficial do Esporte Clube Bahia. Vamos trazer aqui mais lá da ESPN, replicadas pelo nosso passeio do RB Futbol, sobre perspectiva para o brasileirão de Bahia e Vitória. Mas estamos falando hoje, 8 de abril, com o que tem Vitória e Bahia. Qual é a briga dos dois para você? Vitória contra o rebaixamento, o Bahia para tentar beliscar uma Libertadores. Pelo investimento que tem, pela estrutura, a gente sabe que vai mudar. É muito técnico que sai no meio do caminho. Tem jogador que vai embora, tem jogador que chega no meio do ano. Janela que abre. Agora tem janela de pós-campeonatos estaduais. Bahia, você acha, para chegar na Libertadores? É claro que o investimento que foi feito, olha só o que o Bahia contratou. Foi buscar Caio Alexandre, foi buscar Everton Ribeiro, foi buscar Jean Lucas. Para reforçar esse meio de campo, Santiago Ares, lateral de seleção colombiana, na direita. Eu acho que ainda falta, tem falado isso não é de hoje. Falta o 9. Ah, o Tassiano é esforçado e tal, mas não é o 9. E tem 9 para buscar. Ele está quebrando um galho ali. Você olha por aí e tal. Tem? Tem. É umas dicas então. Pelo menos tinha. Vamos lá, mercado internacional aí. Aí ele deu, vou buscar o Paraguai lá, que fazia gol na Série B da Argentina, e está metendo gol lá, o Arce. Vai fazer muito gol aí. Já fez gol contra o Fluminense na Recopa Sul-Americana. E tem outros. Vai olhar na América do Sul. O Atlético Paranaense foi lá e buscou o Mastriani. Bota aqui o Mastriani. Está metendo gol. E o Mastriani perde gol, hein? O Mastriani hoje no Bahia caía bem. Não caía bem? Opa! É só você olhar com calma aí, procurar, porque precisa do 9 o Bahia. Precisa do lateral esquerdo também. E eu traria também um goleiro de hierarquia. Um cara assim para chegar. Chegou o cara. Tipo o Everton do Palmeiras? Ah, esse é um sonho. Teve palmeirense xingando porque falhou num derby? É. E foi monstro em mais uma decisão? Monstro. Assistência para a pênalti que ele está dando já. E as defesas? Quantas? Fez pelo menos duas importantíssimas. É jogador de bola, pô. Podia ter sido titular em Copa do Mundo, na minha opinião. Temos fãs de esportes na hashtag F360BR. Vamos lá com a participação da galera. César, bom dia. O Vitória foi campeão baiano com justiça e merecimento. Porém, no Campeonato Brasileiro, o Vitória tem elenco para brigar no meio da tabela. Precisa reforçar ou vai brigar contra o rebaixamento? Se garantisse um meio de tabela hoje, o torcedor do Vitória não fechava? É. Meio, meio, mais para cima. É que o sarrafo no Brasileiro, né? Décimo lugar, tá bom. Décimo. Poxa. Tá bom. Décimo com toda essa turma aí? Vitória. Não é a perspectiva, né? Claro que o Campeonato Brasileiro tem as suas surpresas. Ano passado, por exemplo, a gente não esperava aquele primeiro turno do Botafogo. E o Botafogo chegar da forma que chegou. Mas no final das contas, acabam ganhando o Palmeiras, que era um dos favoritos, como vai ser de novo um dos favoritos desse ano. Mas quando a gente faz a prospecção do Campeonato e olha para o Vitória, a gente não espera muita coisa no Campeonato Brasileiro. Basta você olhar elenco. Brasileiro depende muito de elenco. Por falar em elenco, antes da gente ir para o intervalo, uma pergunta para você, Eugênio. Você ouviu de ontem para hoje, nos últimos três, quatro dias, algum palmeirense chegando Leila Pereira, que não contrata, que não isso, que não aquilo, que fica gastando dinheiro com o avião, que bababá, faz tempo que eu não ouço. Não, obrigado. Rápido intervalo. Tá aí, rapaziada, a resenha. Mas é isso, né? A perspectiva, apesar de tudo, ainda é boa. Não tem copo meio cheio, não tem lado bom em ser derrotado na final para o rival, obviamente, né? Mas certamente a cobrança aumenta e devem chegar reforços para poder qualificar essa equipe e a gente poder fazer um brasileiro bem melhor do que no ano passado. Recadinho importante, antes do próximo assunto, bora lá. Red Burger, parceiro oficial do Somais Bahia e tá na fonte nova, tá? Todo jogo tá na fonte nova, na lanchonete, coisa boa, coisa fina, coisa maravilhosa. Vamos trazer agora a fala de Fábio Mota, mas dessa vez não foi provocando o Bahia, não. Foi trazendo informação aqui sobre reunião na Confederação Brasileira, ou na Confederação, não, perdão, na Globo, com os times que estão fechados ali da Libra para poder ter esse acordo com a Globo e ter um ganho financeiro razoavelmente bom, né? Vamos ver aí o que foi dito lá no canal do Dinâmico do nosso parceiro Anderson. Nós amanhã vamos assinar o contrato com a Globo, assinamos, amanhã vamos ter um almoço de confraternização, todos os oito clubes da Série A vão estar lá na Globo, que é o contrato de cinco anos que nós assinamos, contrato de cinco anos que começa a partir de vinte e cinco, tá? Então, a partir de vinte e cinco, os oito clubes da Série A hoje vão receber um bilhão e trezentos rateado proporcionalmente pelo contrato com a Globo. Vinte e cinco. Vinte e quatro, a gente ainda está na realidade de vinte e quatro, tá? Então, hoje o Vitória recebe da Globo pelo contrato de vinte e quatro, não a partir de vinte e cinco. Então, são valores completamente diferentes. Então, a partir de vinte e cinco, o Vitória deve ter direito a receber mais de cem milhões por ano desse contrato, além do PPV, além das placas publicitárias. Esse ano, nós fomos ao mercado e vendemos as placas publicitárias. O ano que vem, a Libra que vai comercializar isso, a forma como comercializou o contrato com a Globo. Então, a partir de vinte e cinco, os clubes da Libra têm direito a esse recurso. A partir de vinte e quatro, você tem direito a dez por cento, certo? De adiantamento do recurso. Não é adiantamento, é adiantamento que eu digo o seguinte. O de vinte e cinco, o contrato inteiro tem direito a por cento para receber esse ano. E todos optaram por fazer esse adiantamento para pagar as contas do mês, vamos supor, do ano. Vamos dar um exemplo aqui. A folha do Vitória vai hoje, hoje já está em seis milhões. Se você pega seis milhões e multiplica aí por oito, dá quarenta e oito milhões. Só de folha que o Vitória tem que pagar na Série A. Então, a ideia vem daí. Tá aí, rapaziada, revelando, Fábio Mota, que nessa quarta-feira aconteceu já essa reunião entre os clubes na Globo e o Bahia está nesse bolo aí da Libra. Então, também se fez presente de alguma forma. Vamos aguardar o desdobramento. Torcer para que essa grana a mais da Globo também contribua. O Bahia está com dinheiro, está com o Grupo City e tal, não sei o quê, mas pode ser um dinheiro extra que venha ajudar a dar uma injeção maior nas contratações aí nessa mini janela de abril e na janela que vai acontecer lá em Rio. Beleza? Se gostou do vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?